E se eu falar pra você que o controle do Playstation 4 e o controle do Super Nintendo, esse que tá na minha mão, funciona no novo Mega Drive da Tectoy, você acredita? Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador, no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o controle de Playstation 4 Será que ele funciona no novo Mega Drive da Tectoy? No meu último vídeo eu demonstrei ele funcionando no Mega Drive da época Devido ao novo Mega Drive ser um outro sistema operacional, será que ele vai aceitar um controle de Playstation 4? Colecionador, como você vai fazer isso? Eu vou estar utilizando esse acessóriozinho aqui, que é o receptor 8-bit Duo E é claro né, eu vou vincular exatamente este controle de Super Nintendo que tá aqui na minha mão Então, sem mais delongas, bora lá, vamos botar minha vida em perigo Bom galerinha, vamos iniciar o nosso primeiro teste, a gente liga o novo Mega Drive da Tectoy O receptor 8-bit Duo, ele já está aqui Bom, ligou, o que você vai fazer? Você vai pressionar o botão e ele vai começar a piscar Você vai apertar o botão Share e o botão Home do Playstation por uns 8 segundos simultaneamente Então vai ó, apertou, ele tá tipo uns pisques nervosos aqui, tá vendo? Duas, três vezes e o controle vibra Beleza, feito isso, ele está conectado com o controle Será que funciona? Apertou o Start Ó, o Start tá funcionando Colocou pra frente, tá funcionando Apertou aqui, entra em jogos Mano, já estamos controlando o novo Mega Drive da Tectoy com um controle de Playstation 4 Caramba, colecionador, funciona? Funciona mesmo Vou testar aqui pra vocês aqui o jogo Yu Yu Hakusho 2 enquanto carrega Eu vou deixar um card aqui pra vocês acompanharem meus últimos vídeos no canal do colecionador E cara, é só pancada Dá uma liga, será que vai funcionar tudo certinho? Aperta aqui Executar A gente executa aqui essa missão Controle do Playstation 4, será que funciona analógico? Não sabemos, a gente vai testar aqui E cara, vai ser pancada a gente testar o controle de Super Nintendo aqui Então apertou o Start, ó Funcionando Eu vou colocar aqui em modo treinamento Porque o treinamento eu acho que é mais fácil Botão bolinha Como eu ia falar o botão C, foi foda Bolinha Vamos colocar aqui em caia Vamos colocar na primeira tela mesmo, só pra vocês verem Eu vou bater, a gente vai testar aqui o controle Só pra ver se funciona perfeitamente Direcional, funcionando pra baixo Aqui no caso seria o A Aqui seria o B E aqui seria o C O triângulo, ele muda de plataforma Como se ele fosse o Y do Mega Drive Aqui o R No R1 e no R2 Ele faz a função do botão Z E o botão L1, L2 Ele faz a função do botão X do Mega Drive Será que o analógico funciona? Analógico funcionando perfeitamente Vamos dar um especialzinho Então funcionando perfeitamente Controle de Playstation 4 No novo Mega Drive da Tectoy Bora agora para o nosso próximo teste Gostou né pai? Eu sinceramente tinha minhas dúvidas Se iria funcionar um controle de Playstation 4 No novo Mega Drive da Tectoy Bom, e antes da gente testar Esse controle de Super Nintendo No próprio Mega Drive Tem muita gente achando que é fake Mas a gente vai botar a vida em perigo A gente vai testar aqui o controle M30 da Tectoy Será que esse controle funciona No novo Mega Drive da Tectoy Mediante a um receptor Da 8-bit do? Olha aí pessoal, agora a gente vai testar O controle M30 da Tectoy E para você que não conhece Esse controle, clica nesse card Aqui acima que você vai ver um review Completo sobre esse controle O M30 da Tectoy E uma das coisas interessantes que eu também descobri Você pode clicar aqui e apertar aqui uma vez E ele vai ficar piscando E depois, o que você vai fazer? Com o videogame ligado Você pode tirar o controle Só apertando aqui E já vincular um outro controle Isso é bem legal Então a gente vai vincular aqui o controle da Tectoy Vou apertar aqui, vamos ver A gente aperta aqui Ele vai começar a piscar a luzinha E a luzinha acendeu O portão start Ó, funcionando perfeitamente, mano Controle M30 da Tectoy, mano Ó, vamos ver se funciona Dois pra frente Dois pra baixo Pra trás Pra cima Pulou Botão A Botão B Botão C Pula pra frente Pula pra trás Pula pro outro cenário Agarrou E não dá nada Hein, caralha? Bom, o pessoal que tá acompanhando o canal aí O pessoal sabe que a Tectoy Ela está numa nova fase E nessa nova fase Eles vêm trazendo novos produtos, né? E um deles É a linha Gamer O teclado Gamer da Tectoy Eu vou deixar mais um card aí pra vocês Que estão acompanhando o canal E dá uma olhada, cara O teclado é pancado Ele tem um RGB lindo, 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 mano Então, sem mais delongas Bora lá Vamos para o nosso próximo teste Olha aí, pai O controle da Tectoy funcionou no novo Mega Drive, mano Tô calmo Chegamos agora na parte do chefão O colecionador Como que você vai testar Esse controle de Super Nintendo Que não entra Olha o encaixe dele Não entra Não tem receptor Não tem Bluetooth Não tem nada Como que você vai testar ele no novo Mega? Assim, pai, ó Olha só, pai Pra você que é novo aqui no canal do colecionador Eu vou te dar um bom motivo Pra você se inscrever aqui agora Aqui no canal do colecionador A gente traz vários e vários reviews De tudo que é relacionado a videogame E é claro, né Uma das minhas grandes paixões Que é o Mega Drive, né Então não perca tempo Se inscreve aqui no canal Compartilha Deixa o seu like Mas tem que ser agora, pai Se inscreve aí agora Pra ajudar a gente, beleza? Então, bora lá Olha só, pessoal Essa informação aqui Pouca gente desconhece, né A gente já testou aqui O controle do Playstation 4 O 8-bit do da Tectoy No novo Mega Drive, né Utilizando aqui o receptor Mas o que muita gente não sabe É que existia, né Um Mega Converter É um adaptador conversor De controle de Super Nintendo Para Mega Drive, cara E isso aqui é original da época, tá Eu quero agradecer aqui O Igor Leite Foi ele que me doou Esse aqui Ele me presenteou com esse aqui Galera que quiser mandar algum presente Aqui pro canal do colecionador Pra mim fazer review e tal Eu vou deixar aqui, ó A caixa postal O colecionador, tá gente? Então É só vocês mandar aí Que não dá nada E eu também vou apresentar Pra vocês aqui, ó Esse aqui foi de um Que eu comprei de um vendedor No Mercado Livre Ele mesmo fez Esse aqui é caseiro, tá Ele pegou um cabo de Mega Ele fez uma operaçãozinha aqui dentro Não sei como é que ele fez E adaptou Aí você coloca Um controle de Super Nintendo Né Nesse adaptadorzinho E liga no Mega Drive Mas e aí Será que esse adaptador Será que o controle de Super Nintendo Vai funcionar no novo Mega Drive Da Tectoy? Bora lá Vamos botar nossa vida em perigo Uhul Uhul Ó Recadinho rápido Pra você que está acompanhando O canal do Colecionador Toda sexta-feira agora A gente tem Rádio Tectoy Programa Alô Tectoy Com o Mu Colecionador Um programa com muita alegria Muita diversão Dicas de jogos Entretenimento Entrevistas com Youtubers e influencers Do mundo dos videogames Então Baixe agora o aplicativo Toda sexta-feira Nove horas da noite Você tem um encontro Marcado comigo É só clicar Olha aí Chegou a hora Da gente mostrar Se vai funcionar Ou não No novo Mega Drive Da Tectoy A gente está aqui Com o controle de Super Nintendo O cabo dele Está conectado Aqui no adaptadorzinho Então a gente vai tirar E na teoria Na teoria É simplesmente Só colocar Vamos ver se é isso mesmo Na prática Então a gente conecta Aqui na primeira entrada Aqui do Do Mega Drive 1 da Tectoy Vamos lá Em 3 2 1 Oh Funciona pai Olha só mano Ó E funciona tudo A orelha pula A outra corre O Y ele pula Para trás O X defende O A bate E o B é o B mesmo Só o B Que está certo Vamos ver aqui Olha que legal Ó Uh Não dá nada Hein canário Olha aí Funcionando Quase perfeitamente Ponto negativo É que você tem que Remapear o controle Mas não deixou De funcionar Funciona todos Os botões Perfeitamente Só tem que remapear Olha aí mano Funcionando o controle De Super Nintendo No novo Mega Drive Da Tectoy Chegamos ao final De mais um vídeo Eu vou deixar mais um card Aqui ó Para vocês acompanharem Os últimos vídeos Do canal E caras Eu confesso para vocês Que eu mesmo Fiquei na curiosidade De saber Se o controle M30 Da Tectoy Funcionaria no novo Mega Mediante a um receptor Tá E também é claro É o controle Do Playstation 4 Que eu também pensei Que não funcionaria E mediante O adaptadorzinho Que eu mostrei Para vocês Eu mostrei esse outro Aqui O controle de Super Nintendo Funcionou No novo Mega Drive Da Tectoy Vale ressaltar Que os comandos Não ficam perfeitamente Mas funcionou Pai E é isso Queria agradecer Vocês aqui O Anderson Ele me enviou Esse NBA 2K13 Aqui Obrigado Anderson Deus abençoe Aí tamo junto Agora Agora São 12 joguinhos 12 é meu O full set É nosso Põe no comentário Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Olha aí O meu Mega Drive Ele é zica Ele está rodando É tudo E se você quiser Ver mais presepadas Iguais a essa Considere se tornar Um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix Ou o Conecionador Share link Na descrição Mas ajuda aí Porque daqui uns dias O meu Mega Drive Ele vai estar rodando GTA 5 Até que toaai